muito bom dia meus amigos nós estamos aqui no varejão cruzeiro e agora nós vamos conhecer os prêmios né que vão ser sorteados aí no sábado a partir das 17 horas é isso aí se você não trouxe ainda seu cupom traga aqui seu cupom até sábado às 17 horas para concorrer esses prêmios estamos aqui com a Gi com a Regiane tudo bem com vocês é isso aí hoje mostra pra gente aí quais os prêmios que serão sorteados de a gente tem 24 prêmios temos um mixer versality o mixer vamos lá Regiane tem mais um aqui também temos um faqueiro um faqueiro de quantas peças 24 peças 24 peças que mais temos um pote multiuso pote multiuso que tem talheres aí dentro também né é isso aí talheres de inox para você aí ó esses são os prêmios aí que serão sorteados no sábado um jogo de panela aqui ó com cinco peças linda em alumínio é isso aí que mais uma fritadeira elétrica da mundial vai vai né o pessoal adora isso aqui para fazer aqueles aqueles fritinhos né sem gordura né bem saudável que mais ver um espremedor de frutas para você fazer aquele suco de laranja especial né é é isso aí é isso aí o que mais temos também outra fritadeira elétrica da marca Mallory Mallory é isso aí uma fritadeira elétrica da marca Mallory que mais Rê temos também essa cafeteira a cafeteira olha que chique hein a cafeteira que mais temos um liquidificador liquidificador britânia para você fazer aquela batidinha aquele suquinho legal aí né olha que bacana é isso aí também temos um humidificador um humidificador para você respirar melhor né colocar no ambiente olha que delícia é isso aí o que mais temos outro liquidificador da marca mundial mais um liquidificador da marca mundial é isso aí então são os prêmios que serão sorteados no sábado que mais Rê temos essa churrasqueira uma churrasqueira Mallory é isso aí para você fazer aquele churrasquinho aí ó final de semana chamar os amigos chamar a tv superativa é isso aí que mais Rê temos uma batedeira britânia uma batedeira britânia para você fazer aquele bolinho gostoso né Gi é isso aí e temos o jogo de palheres vamos lá o jogo de jantar o jogo de jantar dois jogos de jantar aí para vocês olha que beleza é isso aí e que mais um tablet de 7 polegadas multi laser um tablet de 7 polegadas multi laser é isso aí a sanduicheira britânia sanduicheira britânia nossa fica gostoso o sanduiche aí hein é isso aí uma câmera digital uma câmera fotográfica digital é isso aí que mais dois celulares mais dois celulares da marca samsung samsung para você e por último e por último a máquina de lavar console máquina de lavar olha que coisa linda de quantos quilos oito quilos vamos dar um detalhe aqui nessa máquina de lavar é os prêmios aí que serão sorteados no sábado né a partir das 17 horas e e um fogão seis bocas o fogão seis bocas da marca Esmaltec Esmaltec linda hein é elétrico esse aí é elétrico né é elétrico isso e o que mais por último e o melhor por último e o melhor vamos lá o sortudo aí vai vai ganhar queijo fala pra gente uma moto Honda CG 160 uma moto Honda CG 160 zero quilômetros Regiane traga seus cupons até sábado às cinco horas da tarde os cupons então tem que ser tem que tá aqui até cinco horas da tarde e um sábado porque às 17 horas a gente vai iniciar o sorteio aqui né é isso aí e boa sorte boa sorte varejão cruzeiro preços baixos é isso aí gente muito obrigado tchau bom dia boa tarde até mais